Essa aqui é pra você, vem cá, me responde o seguinte, você é um montador, tá montando aquele gabinete que é apertado na casa do cliente, qual é o problema que você tem? Você precisa de uma furadeira que seja pequena, compacta, que entre onde as outras aumentam, não é? E você não conhece, você não conhecia, porque hoje eu tô mostrando pra você a furadeira MDP 201 da Makito, ó, essa aqui é a furadeira ideal pra montagem de imóveis, sabe quanto que ela pesa? 900 gramas, ela é também muito compacta, dá só uma olhada, sabe qual é o tamanho dela? 20 centímetros de comprimento, e ela entra onde as outras não entram, e ela alcança onde as outras não alcançam, ó, sabe qual é a potência dela? 230 bases de potência, e ela tem um acelerador, vai de 0 a 4.500 rotações por minuto, e ela utiliza um mandril pequeno, de 1 quarto, compacta, leve, velocidade variável, rotação reversível, dupla isolação, acompanha a chave de mandril, e ó, marca Makita você conhece, e a garantia é de 1 ano, furadeira MDP 201 da Makita, amigo, deixa de ficar perdendo o tempo ali com a furadeira grande, passa na Léo, não perca essa oportunidade! Música Música Música